A saga da fuga de um brasileiro que havia escapado de uma prisão nos Estados Unidos há 15 dias chegou ao fim nesta quarta-feira. O suspeito, considerado extremamente perigoso, foi capturado pela polícia e levado de volta à prisão em uma mega operação de segurança. O nosso editor de Internacional, Fabrizio Naitz, que conta em detalhes como foi essa captura pra gente. A captura do brasileiro Danilo Souza Cavalcante, de 34 anos, foi confirmada pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, por volta das oito da manhã no horário local. A localização do fugitivo em uma área de mata fechada já havia sido descoberta pelas autoridades na madrugada, através de um sinal de calor detectado por uma aeronave das forças de segurança. Mas uma tempestade fez a operação ser adiada. A captura no condado de Chester, a cerca de 50 quilômetros da Filadélfia, contou com a ajuda de cães da polícia, com um dos cachorros mordendo o suspeito, que não teve outras feridas durante uma tentativa de fuga. Danilo foi encontrado apenas com a roupa do corpo e o rifle roubado de uma garagem na noite anterior. Imagens aéreas mostram o momento em que o brasileiro é algemado pelos agentes de segurança fortemente armados e levado para a delegacia. Em uma entrevista coletiva com a presença do governador do estado, o tenente coronel da polícia da Pensilvânia, George Bivens, agradeceu o apoio da comunidade durante as buscas, que contou com o apoio do FBI e de agentes de controle de fronteira. Segundo as autoridades, Danilo estava se alimentando com melancias encontradas em uma fazenda e bebia água de um córrego. O plano do brasileiro era de praticar um sequestro relâmpago e ser levado até o Canadá. Durante a fuga, ele tentou contato com a irmã em busca de ajuda, mas não conseguiu resposta. A polícia, porém, confirmou que o governo já deu início ao processo de deportação da familiar por violações migratórias. Condenado à prisão perpétua pela morte da ex-namorada na Pensilvânia em 2021, Danilo também é suspeito de um assassinato em 2017 no Brasil. Ele foi interrogado na delegacia com a presença de um intérprete e transferido a uma penitenciária de segurança máxima para voltar a cumprir a pena, com a promotoria local avaliando possíveis novas acusações. 7. 7.